Boa tarde, estou aqui com o Paulo Pelúcia Não é o vendedor de bonequim da raça do Flamengo lá no Maracanã Está apoiando aqui a Frafilhão Estamos juntos na campanha da Maria Eduarda Uma menina que está com câncer, precisando de sangue Plaquetas, que fica lá em Numeia Entre em contato comigo, quem quiser ajudar Meu telefone é 2499 2499 3232 098 Muito obrigado, Nação Rubro Negra Obrigado bonequim Tamo junto, manda um abraço para a família Filhão Sai Filhão, um abraço para a família Deus abençoe vocês, tamo junto Muito obrigado, tamo junto nessa luta